Salve salve galerinha, galera qualificada aqui E Petrolina e todos os meus inscritos do canal Boa noite e um forte abraço aí Nessa noite de domingos aqui na cidade de Petrolina Vamos mostrando o que vem pela frente aí, galera Tchau Tchau Contorno aqui, uma rotatória Aqui tem um venidão O venido vai estar lá em cima Mas vamos direto aqui na Vamos pegar a 7 de setembro E vamos explorar ela até o final da avenida Aí tem dois viadutos na 7 de setembro, né? Aqui a nossa retaguarda aí à direita foi o Parque do Sanguão E agora nós pegamos a direita para pegar a pista 428 Na avenida 7 de setembro Olha o viaduto aí, galera Ali nós temos a rádio Grande Rio Aemi Aemi A geça Aication A A ali é quentão quentão na outra ali, aqui é picha local abriu ali pra entrar, mas ali na frente eu entro a primeira saída que tiver aí é engraçada já tem depois do viaduto agora já tem aqui a saída aqui galera, nós vamos pegar a pista principal, nós estávamos na pista local aí vamos passar por cima do viaduto aqui na avenida 7 de setembro BR-428, quilômetro sessenta sessenta quilômetros por hora e aí e aí e aí e aí centro, recife e fortaleza aqui à esquerda e aí e aí estão duplicando aí galera tá em obras tá lá, tá tudo escuro aí galera positivo galera, estamos chegando aqui no posto Serra da Santa pronto, freddy e aí vou passar por aqui aqui lá por debaixo desse postão aqui Do todo lado tem encostamento aqui, galera O posto é grande, viu? Ainda tá aberta só a escaria Ainda dá pra fazer um lanche 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 É, galera, valeu Ainda dá pra fazer um lanche Ainda dá pra fazer um lanche Ainda dá pra fazer um lanche Ainda dá pra fazer um lanche